Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, estamos aqui no CSGO, cara, CSGO, tem pin já que eu não trago vídeo de CS aqui pra vocês, todo domingozinho vai eu e o mau fazer um competitivo, mano, só que é um competitivo diferente, que é o braço direito, aquele mais rapidinho, tá ligado, bem curtinho, tá ligado, tipo um retake, né? Eu acho que ele é parecido com um retakezinho, né? Que só vai ali se encontrar e meter bala um no outro, então a gente vai jogar ali um competitivo, deixa eu mostrar minhas skins, tá, esse trouxa falando pra caralho aí, não sei porquê, meu Deus do céu, se um dia for carregado por essas mulas, aqui tem umas skinszinhas que eu tenho, ó, bem, tá ligado, de boa, não é tão cara assim, é bonitinha, essa desert aqui, cara, ela é baratinha, eu achei bonito, mas tá uns 6 contos essa deserta, A casinha, quase, quase igual a padrãozinha que eu tenho, e essa glockzinha, essa glockzinha aqui é maneirinha também, cadê, cadê, e tem esse carinha aqui, eita, já tem aqui, hum, vertigo, vertigo é para poucos, hein? Vambora, vambora, como é que vai ser esse comp, mano, eu já tô vendo, já deixa aquele like no iniciozinho, vai, já deixa aquele like no início, porque você não vai querer deixar depois, porque eu sei que tô ligado que vocês vão ficar puto depois, mano, aqui, eu não aqueci, tá ligado? Ó, aqui é só um x1, só para aquecer, enquanto não começou ainda, cadê o cara, o cara que é contra mim, tá aí não? Tá aí não? Tá aí não? Tá aí não? Tá tomando a cara, aqui é só para aquecer, por enquanto tá carregando os caras, ó, o trouxa do meu time não entrou ainda, ó, tá tomando a cara. Então, vamos aquecendo por enquanto aqui, isso aqui é, se você quiser jogar isso aqui, cara, se esse gosto não me engano é de graça, ó, vai tomar um que é outro, ó, um, dois, três, e... Pô, é, tá pra cá? Aí é palhaço, hein, mano, tá tomando, ó, toma, tá me ouvindo aí? Tô, tô, tô. Ah, é, tira essa vespa da boca aí. É, calma aí. Caramba, tá com uma vespa ali, mano? Tá, 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 eu vou só te ouvir lá e falar no jogo. Vambora, hein, lixo, vai perder para esses trouxas não, hein, ouviu, idiota? Vamos, fi, vambora, mano, hein, meu Deus do céu, já começou bem, já começou bem com a mula aqui no botinho, mano, fala lá, idiota, mano, eu entrei no Discord pra você não ficar falando nada lá, ou idiota? Mano, meu time não dá, não dá, não dá, tá um cara aqui em cima, ó, vai, porque ele tá me viu antes, velho, deu na esquerda, mano, pra cá, meu Deus do céu, mano, agora você tem que carregar pelo menos, vai, meu pai do céu, velho, Dá uma bloca aqui com 20 tiros, irmão, 20 tiros? Fala alguma coisa, sua mula lá no Discord. Caralho, velho, não dá. Você não me escuta lá, velho. Tá, agora sim, agora eu ouço você lá. Por que você não me escuta lá, velho? Agora eu ouço, só você fala lá, idiota. Ah, fala, tá escutando? Tô. Ai, caralho. Caralho, você não me tirou. Que isso, o cara já rochou, mano. O que que é? Ah, eu ouvi, não deu. Pô, você demorou muito ali na parada. Caralho, mano, era pra você ter dado um tiro no cara. Eu matei, moleque, você é burro. Na primeira, pô, a gente ganha. O cara tava aqui em cima de nós, não sei nem como que ele foi tão rápido. Eu deixei menos 87, velho. Vai, 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 vai. Já vi que aí é ruim esses caras. Deixa eu vir. Fica a mira parada, fica a mira parada. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Tá rochando. Caralho. Tá embaixo, olha embaixo. Tem, tem, tem rochando. Tom, vem aqui, vem aqui em cima, velho. Tem embaixo. Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente. Calma, calma, vou flechar. Vou de meia que é 10, vou na frente. Vai, vai, vai. Vai vir o cara aqui. Tá, tem aqui nessa... Ai, ai. Boa. Aí, esquerda, esquerda. Ai. Fingi que eu fui pra lá, pá. Mano, é foda, velho. Toma, trouxa. Aqui não, aqui você não vai ganhar não, irmão. Caralho, eu ganhei a arma do cara lá embaixo, é? Acho que jogou, mano. Você atirou? Então, parada é o seguinte, eu vou ficar carregando não, tá? Carregando, né? Na primeira era pra você ter dado um tiro no cara que eu ia ganhar a partida. Não, mas aí eu tô aquecendo ainda aqui. Deixa ele vir de novo, deixa ele vir. Ele tá toda ela ruxando aqui, o trouxa. Olha lá, ruxando. Que isso? Scout? Caralho, tá aquecendo, hein, mano. Porra, scout. Embaixo, embaixo, embaixo. Minha mãe, que que é isso, mano? Tá jogando na setinha, porra? Ué, mano, não tava com ele. Ele me deu o dano, velho. Não, calma, calma. Agora eu tenho a tática, tenho a tática. Faz o seguinte. Ah, qual a tática? Fica mirando baixo que eu vou mirar acima. Agora aquele cara não acerta essa bala, mano. Tá bom. Vou mirar embaixo. Deixa ele jogar, deixa ele jogar. Deixa ele jogar, sai pro flash de novo. Vai, joga a flechinha, vai, irmão. Joga a flechinha. Eu quero que você joga a flechinha. Embaixo avançando, abaixo avançando. Tá. Caralho, cadê, mano? Tá avançando por onde? Escada ou... Eu ouvi ele, eu vou avançando aí. Deixa eu ver se ele vai subir a escada. Ficar por aqui. Eu quase matei um lá, tá? Tá, tá, nós vai ter que ir. Ó o bomba. Calma, calma, calma. Tem tempo. Vai rei ter cedo. Tá vindo, tá vindo. Ele tá roxando em algum lugar. Tô indo com você. Pô, aí. Foda, tá vindo comigo. Só tem eu aqui. Peguei um aqui. Morre não, morre não. Tava sem arma. Só de desarma. Vem lá, vem lá. Entra postando, vai. Vai, vai. Tô plantando. Vai aí, cover. Tira cá, tira cá, tira cá. Tira cá, tira cá, tira, tira. Parece que ele levou tiro de desarma. Aqui não, aqui não, aqui não. É trouxa. Já falei, a gente vai ganhar no tempo desses caras. Estão avançando toda hora. Vamos pegar, vamos pegar a cover. De CT, ele não ganha dois nós, não. Só dá pra plantar na B, tá ligado, guys? Não dá pra plantar na A, velho. Então, o sufoco é só B. Então, o sufoco é só B, a gente só vai B, tá ligado? Melhor botar a cara aqui, eu já vou botar uma granada no pé dele, já. Já tomou o pé. Eu tomo já. Eles estão pro dinheiro. Tá, tá. Vai ter um baixo aí, ruxando aí, daqui a pouco. Sobe, sobe aqui, sobe aqui. Vem comigo. Tô correndo pra aí. Não dá pra correr, não. Não precisa de correr, não. Vem. Avança um pouquinho, eu vou jogar uma flash pra botar a cara lá. Calma. Vai, avança na direita aí. Pode avançar. Vai olhando. Vai. Eu vou jogar uma flash pra botar a cara. Quando eu falar, já. Joguei a flash pra botar a cara. Safe, safe. Limpa tudo. Aí, caralho. É isso aí, pô. É facinho, tá vendo aí, mano? Pra seguir a calma, pô. É tão ruim, hein, velho. Ruim é um apelido. Um trouxa ruxando toda hora ali, já li ali 50 vezes, já. Ah, guys. É assim que se joga, né? É assim que se joga um CSzinho, né, mano? Vambora, vambora, vambora. Não tô nem nem aqueci aqui ainda. Nem aqueci ainda. Já vou comer esse cara aqui na granada de novo, ó. Pronto, já tá comendo a granada. Não morre aqui, mano. Já tomo já. Não dá nem graça, não. Não dá nem graça, não. É assim que eu gosto. Aí eu te ensinei pra sair. Já viu? Já li que ele já ia botar a cara ali. Outro nível, outro nível. Aqui é outro esquema. O que você quer? Manta sua. Só olha aí embaixo de novo, vai. De boa, de boa, de boa. Calma aí, mano. Calma aí. Agora eu não vou deixar ele botar a cara, não. De boa, de boa. Se queimar, eu vou ouvir. Se queimar, eu vou ouvir. Vou na moralzinha. Tá tomando a granada, meu cara. Agora eu tô avançando um pouco aqui, tá? Tá, fica. Tá livre. Tem um cara de 12. Eu vou aí. Calma, calma, calma. Vem no estilo que eu tô no bombe. Tá, tá. Os dois na direita. Pode ir, vai. Mantei pra você. Mantei pra escada. Vai esquerda, esquerda, esquerda tem, esquerda tem. Mano, olha esse pico. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vambora, 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 caralho. Vou te ensinar, calma aí, mano. Você vai me ensinar? Mano, aqui é o jeito mais fácil. Eu vou te ensinar uma posição que você vai ficar e eu vou ficar na outra, beleza? De boa, de boa, de boa. Já compra a granadinha aí. Pode comprar a granadinha. Granadinha, mano? Mas eu comprei pro leite, mano. Tá, tá de boa. Vem cá, vem cá, vem cá. Essa é a posição que você sempre vai ficar, ó. Vem cá, rápido. Ali atrás, ali, 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 ó. Vai ficar ali atrás. Tá, tá ligado, tá ligado. Fica ali, vai, fica lá. É bom, é bom. Aqui é bom, pô. Calma aí, que eu vou matar os dois aqui, viu. É o mínimo, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem um. Ganho seco. Não, a bomba tá aqui. Calma, vai morrer na granada. Ah, voltou. Calma aí, né, irmão. Calma aí, irmão. Essa aí eu dei aula, né, mano. Caralho, cara, veio seco. Vai falar que essa posição não é roubada, que você tá. É boa, mano, é boa. O cara veio seco, eu só dei de lado nele, velho. Vai, fica lá de novo. É que eu sou bom também, né, velho. É, sim, é, sim, é. É bom, sim. Mas se fosse um cara ruim ali, teria errado, né, mano. Eu acerto todas as balas, velho. É difícil, realmente. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, eu acho. O cara vai passar por ele. Ai! Aí você tá avançando por quê, o demônio? Ah, foi mal, mano. É que eu pensei que o cara tava ali, velho. Tá aí, velho. Tá aí, velho. Mais um, na direita. Ah, mano, aí você quebrou, pô. Foi mal, velho. Que isso? Esse aqui vai dar bom, esse aqui vai dar bom, mano. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Calma aí, mano. Mano, por que você não tá na posição que eu te falei, demônio? Como que chega lá? Eu esqueci, velho. Calma aí, é pra cá, né? Como que chega lá? Meu Deus, velho. É que eu não jogo nesse mapa, não, mano. Que isso? Tô meio varado. Tá todos os dois na esquerda. E agora? Olha pra esquerda, porra. Tá aí. Vou ficar aqui. Mano, o cara joga na setinha. Se liga, se liga. Ele joga na setinha, mano. Ó, ó, ó. Calma, você viu o outro lá, né? Aham. Ó, jogou granada. Ah, velho. Mãe do céu, velho. Ah, mas não tinha como saber, velho. Como não, velho? Jogou granada, porra. Mas é que eu pensei que ia bater na parede e ia voltar nele, porra. Meu pai, mano. Ah, não, aí não. Aí eu quebrei. Agora eu entreguei, agora eu entreguei. Vai vir na esquerda aí. Ah, fica com granada na mão, velho. Que vacilo do caralho. O bruxo tá aqui, velho. Você tá vindo aqui, tá vindo aqui. Ah, velho. Você foi burra. Eu não sabia quem eu atirava, velho. Era dois, né, mano. Ah, vai ficar parado, mano. Você comprou patente, porra. Bora ruxar lá no meio, velho. Só uma pistolinha. Vem, 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 vem. Vou jogar uma flecha por cima. Taca granada, taca granada. Granada neles, granada neles. Taca, hein. Não, não taca não. Vai apontar, vai apontar aqui. Vem, vem, vem. Ah, os caras já estavam aqui dentro, mano. Ah, velho. Boa, você joga pra caralho. Boa, boa, boa. Ah, não foi culpa minha, não, mano. Você que errou aí. Os caras viraram, mano. Os caras viraram sua mula. Agora compra, agora compra, agora compra. Mas viraram porque você não tá matando, velho. Você tem que matar aí, velho. Beleza. Ah, caralho. Tem que compensar merda ainda. Calma, mano. Calma aí que nós vamos ganhar essa partida aqui. Ah, eu esqueci de comprar kit, velho. Boa, boa. Espera, espera, espera. Só sem a cu. Tá aí? Não sei, não. Tá aqui, tá aqui. Diz ele que tá lá, hein. Tá aqui. Ah, tava na posição. Mano, você tá aí. Por que você tá botando na cara, mano? O quê, mano? Eu tava na posição. Ele me enruchou, velho. Não, mas não tem como, velho. Você ficar parado lá. Eu ia esperar o cara passar, né? Pra me pegar ele. Aí ficou um x1, porra. Aí é burro pra caralho, velho. Vamos empatar, velho. Vamos empatar, calma aí. Calma, calma. O cara pausou, mano. Tá, vamos pensar, vamos pensar. Olha só, hein, mano. Deixa de ser burro. Pensa em uma coisa. Ó, se ficar nós dois no bombe. Os dois escondidinho. Tá, tá, tá. Então a gente vai fazer isso. Vai dar bom, mano. Você vai ficar... Demora, muda a posição lá. Fica atrás da caixa. Tá de boa, tá de boa. Vou ficar atrás da caixa lá do... Ó, na última que eu matei, eu fiquei aqui, ó. Uma posição boa. Ó, entra o meio. Os dois meio, os dois meio, os dois meio. Os dois meio. Pode confiar, pode confiar. Beleza, é só fora. Minha banha. Passou, passou, passou. Tá morto, tá morto. Tira a cara, tira a cara. Levou o teco, levou o teco. Tira a cara lá embaixo, mano. É pra tirar a concentração. Continua, continua. Vem ao lugar, vai, vai, vai. Tá de boa, tá de boa. Vem ao lugar, vem ao lugar. Cuidado aí. Tá de boa. Calma, calma que eu sou bom, mano. Você é bom. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Subindo. O outro tá idiota, calma, calma. Menos 28, é só você, hein, mano. Tadioca, não dá a cara, não. Que isso, mano? Como que ele não morreu, velho? Ele tava cego. Caralho, velho. Caralho, velho. Quase que eu carreguei, mano. Quase que eu carreguei. Vamos lá, hein. Vamos ver se ganha essa daqui, desgrama. Que é o mais fácil que tem. Esse daqui não é muito fácil de ganhar, não. É fácil sim, ó. Aproveita. Vamos fazer queda, queda. Vem, queda. Queda, suave. É, só esperar um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. O trouxa vai ficar aqui embaixo, calma. Ah, não sei o que tá acontecendo. Tô com uma granada na cabeça logo. De boa, já cai. Aqui. Pronto. Lá no bomba, lá em cima. Ele tá lá em cima. Sai da cara, sai daí. Tira a cara. Tira a cara. Ai. Qual é a parte do tira a cara que você não ouviu, filha da mãe? Você tava parado, velho. Porque você não matou ele. Isso aí é o que? Isso aí é o que? Se você seguir a calma, você é um pouco melhor, tá ligado? Seguir a calma. Tá de boa, tá de boa. Aí você ajuda pra caralho, mano. Tipo assim. Tá de boa, tá de boa, mano. Seguir a calma, mãe. É pra comprar tudo, velho? Ou não? Ah, por aqui dá pra comprar, mano. Eu vou por aqui mesmo. Vou jogar flecha por cima aqui. Acho que eles vão ruxar a queda aqui, não acha, não? Toma aqui um. Galinheiro, galinheiro, galinheiro. Boa, 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 boa. Esse mapa aqui é ruxação do caralho. É flash por cima, acabou. Sacar uma bomba nele. Ai, nossa, a gente tacou uma bomba perdida na vida. Boa, boa, tá a queda, tá a queda. Vou raportar. Dá cover, dá cover. Nossa, base, nossa, base. Caralho, tomei dois, realmente. Cara, é bom, mano. Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. Toma lixo, toma lixo. Caralho, pensei que eu tinha matado, velho. Ah, você mata por nenhum, você é carregado. Vambora. Carregado. Vambora, vambora. Eu que carrego. Vai, vai, vai. Ah, você arreguei errado. Caralho, velho. Ó, smoke. Pega, 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 pega isso aí. Meu Deus, tem com 400 balas. Meu pai, você que ia entregar, velho. Caralho, velho, mas foi culpa sua ali, velho. Culpa minha o que, moleque? Caralho. Mas era pra você ter matado ele, velho. Ué, beleza. Então tem que matar todo mundo. Você tá fazendo o que aqui? Totalmente, mano. Só pra levar a C4? Calma aí. Caralho, eu não consigo comprar, velho. Ah, eu não consigo mais comprar. Aí você não vai me ajudar, né, velho. Tem dois caras mortos já. Dois caras, os dois estão mortos. Será que ele pode vir com a resposta aí, velho? Caralho, o cara não tava morto? Não, não, tá morto. Se você acertar a granada dele... Tem os dois que estão aí na esquenta. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, pode ir. Olha lá, olha lá, trouxa do caralho. Tá os dois aí, tá os dois aí, vai. Ah, não, velho. Ah, mano, eu não sei se eu tava fazendo isso. Eu não sei se eu disse que os dois estavam ali, velho. Ah, pra mim na faca você tem que morrer, seu lixo. Caralho, você meteu o louco, mano. É, os dois estavam ali, velho. Os dois estavam ali. Não, não. Fala aí, velho. Não fica parado eternamente no mesmo lugar. Tomar aqui, não tomar vai. Vai ficar de boa. Banguei, banguei, banguei. Vai, vai, vai. Aqui, tá aqui. Tá grudado. Banguei, banguei. Vai, 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 vai. Agora é a hora. Ah, ajuda, mano. Já ajuda. Meu Deus, aí, ó. Pronto. Tá morto também. Vai ficar pulando. Você não é Fortnite, não. Ah, não. Você não vai fazer isso, não. Vai tá nas nossas costas. Aí. Confia, vai tá lá. Vai tá lá. Meu pai do céu. Aí, caralho. Porra, você não quer queijar em mim, não? Porra. Ué. Já vou muito, velho. E o cara 70 vezes antes de você. Ó, vai ter um cara ruxado aqui, hein, mano. Ó, banguei. Caralho, me abrangou, velho. Calma, calma. Vem, 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 vem. Vou mandar mais uma. Não, não. Calma, calma, calma. Eu acho que vai ruxar a costa aqui, mano. Calma, calma. Eu acho que ele tá aqui no cantinho da direita, tá ligado? Tô ligado, ele vai cá. Quer que eu abro ele do? Tá os dois, tá os dois lá. Tem outro lá no fundo. Cai, 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 cai. Pode cair, pode cair, pode cair, pode cair, pode cair. Já cai, já cai. Deixa uma atenção aí na direita da porta, vai. Tá onde? Pô, caralho. Foi, foi, foi. Vem, matei, matei, matei. Mano, 6x1 de TR, mano. Não tem como perder esse mapa, velho. É, mano, não sei não, mano. Acho que eles foram ativar mesmo. Joga a flash por cima e volta. Vai, faz isso. Joga a flash por cima e volta, vai lá. Tá, tá. Mas tem medo de ter alta aqui, velho. Ó, já vi a flash por cima. 6. É isso, bora. E banga? Posso bangar? Vai, banga, banga, banga. Banguei, banguei, banguei. Tá, mano. Ai, bate no teto. Calma aí, tem cara aqui. Tem aqui na direita. Tem a open aqui, certeza. Voltei, voltei, voltei. Entra aí. Agora já era, mano. Vai ter que entrar. Ó, banguei. Tem banguei, tem banguei, alguma coisa? Você joga a Molotov lá no canto, vai. Ah, velho. Você olha pra cima, porra. Eu tava olhando, tacando coisa, velho. Isso é um lixo. Eu vou olhar a queda, você fica lá dentro do bongo, vai lá. Tá, tá. Eu não sou bom de queda, não, velho. Aqui, tá aqui, carai, tá aqui. Tá aqui, pô, entrou. Ai, carai, o cara me deu dois H seguido, velho. Tá direita. Porra. É, falei pra você esperar lá dentro, né, mano? Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. É que se usa. Ah, como que esse cara não morreu, mano? O outro tá caído, tá na queda, tá na queda. Vai pegar você por trás. Por trás, aí. Ele vai te ver aí, porra. Olha ele lá. Vai, não, essa porra. Calma, você quase tá aí, calma, calma. Carai, que bicho burro, velho. Carai, você é muito burro, mano. Beleza. É isso aí, é assim que eu gosto. Porque esse trouxa cai da partida. Ai, não dá, mano. O cara cai da partida, mano. Ah, não, velho. Ai, não dá, não, velho. Puta, que merda, velho. O bicho animal, mano. Nossa senhora, velho. Vou ter que jogar com a minha habilidade de scout, velho. Mano, não queria mostrar essa habilidade da scout, não, mas é a única, né, pra fazer... Alguma coisa. Toma. Que isso, mano. Aí não dá, velho. Que moleque idiota, velho. Ele não vai voltar, velho. Não tô conseguindo reconectar, não, velho. Olha isso, velho. Olha o ping dessa porra, mano. Tá aqui, pariu, velho. Agora quebrou demais. Meu Deus do céu. Quer essa alpe aqui? Não dá essa porra que dá no alpe. Está aqui de alpe, mano. Eu sou bom de alpe, pô. Olha assim. Tá aqui, tá aqui. Ah, menos 90. Os dois. Mais um. E arca. Boa! Vou deixar ele vai ganhar essa porra, gente. Mano, nós precisamos ganhar essa aqui, velho. Na moral. A outra gente perdeu, mano. Fala pra você mesmo, né? Fala pra você mesmo isso aí. Ah, mas a culpa não foi minha, não, mano. Ah, velho. Rushou, rushou, rushou. Tem até aí, daí. Porra. Meu Deus do céu. Tirei 89 do cara, velho. Você acertou esse tiro? Acertei. Segurar eu não vou conseguir, mas... Tá, tá morto, tá morto. C4 morto. Vem em cima. Tira cá, tira cá, tira cá. Tira cá. Vai lá, tio. Só tem que ganhar essa. Sou esquerda. Ele tá te vendo aí, mano. Ah, não cai no fake. Meu Deus, velho. É muito ruim, velho. Que bicho ruim, velho. Vai entregar. Nossa senhora. Pega aí. Prefere famas do que a cá, velho. É, pode ir. Caralho, isso é ruim. Porra, sou ruim. Ah, pior. Caiu aqui. Ah, tá morto, tá morto. Tô mesmo, tô morto, tô morto. Não, morto não. Meu Deus, mano. Não, não, não. Que mais, velho. O cara tava morto, mano. Meu Deus do céu, velho. Quanto que você tirou nele? Tirei 98. Mentiroso. Eu acertei e tiro nele. Você não acertou nada, filho. Tirei 98 dele. Eu acertei menos 26, velho. Não vem com esse papo, não. Tirei 98. Ah, não. Venceu louco. Ah, não. Ainda não, galera. É isso aí, velho. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. O moleque é muito humil, velho. Não, tá metendo louco. O moleque é muito humil, velho.